Porque pela localização e onde está o Viva Curitiba, com certeza a grande maioria do público que vai realmente utilizar o empreendimento é o de curta temporada. São as pessoas que estão lá no short stay, que vai ficar dois, três dias, uma semana, estão trabalhando, até mesmo que o Viva Curitiba está em uma localização que as principais startups de Curitiba estão naquela região, estão naquela localização. Então, é muita gente rodando ali, até mesmo por conta da Praça Tiradentes, que está ali, uma visitação enorme, gigante, que facilita tudo. Além de estar muito próximo do Poder Executivo da cidade, que é o Centro Cívico, que está ao lado ali. Ali a gente tem a Assembleia, nós temos a Prefeitura, nós temos o Fórum, o Vale do Pinhão também. Então, ali o trânsito de pessoas, de negócios, é uma realidade muito forte. É, bem alto. Eu queria só chamar a atenção para as pessoas depois procurarem o Viva Curitiba nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, no Facebook, verem as imagens do empreendimento, principalmente o rooftop, padrão internacional, não tenho nem o que falar, ficou fantástico. E assim, eu gostei muito da iniciativa geral do programa, achei bem bacana, espero voltar com mais produtos fantásticos. Assim, eu acho que a gente vai, a gente vai ter que voltar, porque quem está assistindo, eles terão dúvidas, vão deixar perguntas, vão querer saber mais, então provavelmente vai ter que gravar outros programas. Legal. Explicando melhor, a gente pode também gravar, até vou deixar o convite já em aberto aqui, a gente pode fazer uma visita até o empreendimento. Sim, fantástico. E de dar uma volta no empreendimento, mostrando para as pessoas como é que funciona na prática, como é que vai ficar, mostrar a realidade do negócio. Perfeito. Até porque tem investidores de Curitiba, tem de São Paulo, tem de Rio de Janeiro. Claro, com certeza. Geraldo, muito obrigado pelo convite, a gente está bem feliz em participar desse programa, fantástico, invest show, sucesso garantido, estamos juntos misturados. Hey, aqui Geraldo Rodrigues, encerrando mais um invest show, hoje ensinando para vocês como ter renda passiva para o resto da sua vida. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto